Música Boa Sai dele, sai dele A distância Música 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 A distância Música Música Não dá espaço, Wilson. Não dá espaço, Wilson. Abaixa a cabeça, não dá espaço. Vamos, aí, ó. Boa! Boa! Vamos lá. Desce direto. Desce direto. Vai, Matheus! Vinte segundos! Vai, Matheus! Outra! Vinte segundos. E aí, meu querido, dá um sorriso para a câmera aí. E aí, meu querido, dá um sorriso para a câmera, e aí, meu querido, dá um sorriso para a câmera.